Agora vamos conversar com o ginecologista obstetra Ricardo Quintários sobre essa polêmica em torno da cesárea com 39 semanas de gestação que entrou em vigor agora no último sábado. Doutor Quintários, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Isso já é uma polêmica bastante difundida, bastante divulgada, mas agora que está em vigor a gente nota que as pessoas ainda estão com uma certa dúvida. Qual é a sua opinião pessoal e profissional sobre essa medida do Conselho Federal de Medicina? Boa noite, Mauro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. A minha opinião, na verdade, é a opinião da classe de ginecologista, porque eu represento aqui a sociedade paraense de ginecologia. A gente vê isso como uma coisa muito boa. Nós não estamos aqui para questionar as ações do Conselho Federal. A gente está aqui para aceitar o que foi uma recomendação. Eu acho que isso foi um pouco mal entendido. O que o Conselho Federal fez? Ele apenas normatizou as boas práticas médicas. Para você entender, a COG, o American College e o Royal College, que são entidades médicas americanas e inglesas, eles que determinam os guidelines, os protocolos. E o protocolo dizia e diz que gestação de termo é toda gravidez acima de 37 semanas. Isso começou a haver uma grande confusão. Por quê? Porque se dava a entender ao médico que ele poderia tirar o bebê com 38 semanas e que estava maduro. Só que o que acontece? Acontece que o bebê está maduro de 37 a 39, de 37 a 40, só que quando você faz uma cesárea com 37, 38 semanas, as crianças podem ter distúrbios respiratórios, membrana e alina, taquipinéia transitória, o fígado não está maduro, faz icterícia. Aí a demanda muito grande pela UTI neonatal. Exatamente. E aí o que acontece? O que acontece? Não estava maduro? Se tira antes da hora. Então, o Conselho Federal, na minha percepção, na percepção da sociedade médica, protegeu a condição de termo, protegeu o médico que faz a cesárea, eletivamente, após a 38ª, porque com 38 semanas já não acontece isso, ou muito raramente. O Brasil é campeão nessa prática, né? Campeão na cesárea, infelizmente. 55% dos partos... Quanto? 55%? Não, chega a 86% de cesárea no Brasil, em alguns serviços até mais. Agora, isso não pode se interpretar também como um avanço tecnológico em busca da não dor? Eu acho que isso se deve a um grande número de causas. Honorários, infelizmente, precisa ser dito. Os honorários ficaram aviltantes hoje. Os pacientes hoje, na época do pronto, né? Antigamente, você ia... Os honorários do profissional médico, que através da cesárea pode fazer uma agenda. Acaba agendando. Isso não pode ser dito que não é verdade. E demora o quê? Meia hora. Enquanto que um parto natural... Fica 24 horas. Fica 24 horas. Não pode ser de lá e o preço é mais ou menos igual. Hoje mudou um pouquinho, mas era exatamente igual. Você ia fazer um parto em uma hora ou ficar 24 horas, você ganhava a mesma coisa. Ou seja, tem que se discutir isso. Isso no serviço público e nos planos de saúde. Igual. Que são os dois afetados. É, exatamente. A prática, vamos dizer, particular, hoje não tem nenhum tipo de problema. Diminuiu, diminuiu. Não, não tem problema. Eu acho que... Não é só o honorário, Mauro. Eu acho que o honorário também tem que ser visto. A estrutura hospitalar mudou muito ao longo dos anos. Ou seja, nós, o médico, o paciente, o plano de saúde e as entidades médicas, os hospitais, desconstruíram o parto normal. O parto foi desconstruído. Eu acho que a gente precisa, sim, reconstruir o parto normal. Mas a reconstrução, ela passa por uma série de mudanças. Ou seja, a gente levou 20 anos desconstruindo. Agora a gente vai querer construir em um ano. Temos que primeiro reconstruir o pré-natal, reconstruir a estrutura de pré-natal, reconstruir as casas de parto, reformar o obstetra, a pensar como se pensava no passado no parto normal. E com isso você vai condicionando a mulher que talvez o parto normal seja mais viável para ela. Ou seja, precisamos reconstruir. Está tudo desconstruído. Precisamos, aos poucos, ir fazendo esse parto normal acontecer. Não é colocando, imputando a obrigatoriedade do parto normal, que a gente vai conseguir fazer isso. Vivemos hoje a época do pronto. Como é a época do pronto? Você quer um suco, você vai no supermercado e pega ele pronto. Não é isso? Você quer um filho, está na barriga, você vai no hospital e tira o seu filho. Ficou muito banalizado o parto. A gente precisa realmente exercer a profissão na amplitude, exercer a profissão na ciência que ela nos traz. Está comprovado que o exagero das cesáreas, principalmente com 37 semanas, afetaram, aumentaram a demanda na UTI neonatal? Sim, comprovadamente. Por isso que o Conselho Federal veio para exatamente proteger a mãe que quer uma cesárea, porque antigamente a gente não podia fazer uma cesárea, tinha que justificar por uma outra causa. protege a mulher que quer uma cesárea, legalmente. Protege o médico que aceita fazer aquela cesárea e protege a criança quando não permite que faça antes. Esses partos são todos notificados, inclusive os particulares? Sim, todos. O senhor é obrigado a notificar o número de semanas? Isso é notificado no próprio hospital. Na própria guia que você preenche para registrar a criança, você coloca que é parte normal ou parte cesárea. Então, mesmo particular, ou do plano, ou pelo SUS, os partos são notificados, se é o normal ou o cirúrgico. O senhor acha mais importante ter um cuidado, hoje, público com o pré-natal? Eu acho... Porque todo esse tempo e essa demanda em torno do parto. Acho fundamental, a gente precisa, na reconstrução do parto normal, precisamos reconstruir o começo, onde começa tudo. Começa no pré-natal. Eu não vejo ninguém brigando pela assistência pré-natal. Se briga pelo parto normal, pelo parto cesárea, entidades humanistas que querem o parto humanizado ou não, que eu não aceito muito esse termo. Mas, assim, eu não vejo ninguém brigando pelo pré-natal, mostrando o seguinte, se a gente fizer um pré-natal bem feito e conduzir essa mulher normalmente até o final, ela vai ter uma condição de ter um parto normal melhor. Eu acho que é isso que a gente tem que reconstruir. Toda uma história obstétrica para culminar com o parto normal. Então, a decisão demandaria nove meses para a mulher chegar a uma conclusão. Essa conclusão tem que ser tomada em equipe. O médico não pode simplesmente olhar para a paciente e dizer não, eu vou tirar o seu neném porque o cordão está enrolado, porque o nico... Não, existe indicações formais para isso. A paciente tem o direito de querer, mas será que se fizer um pré-natal direitinho, organizado, ela não se sente mais segura para ir para um parto normal? As pesquisas médicas trazem algum detalhe com referência aos nascidos de cesárea, os nascidos de parto normal? Os partos. O parto normal, ele... Já demanda bastante tempo, já deve ter uma observação... Sim, o parto normal, ele tem vantagens em relação ao bebê, em relação ao parto... A gente ouve falar de vantagens alérgicas, por exemplo, né? Pois é, isso aí não se provou ainda. A vantagem, principalmente, é na maturidade. Eu acho que a grande vantagem é que a criança nasce no momento que ela deveria nascer. Você não antecipa tanto. Porque com essa promiscuidade de se operar aqui, operar ali, e a mãe querendo, pressionando o médico, o médico, às vezes, abre mão dessa conduta um pouco mais rígida, em querer segurar, acaba cedendo. O próprio guideline diz que com 38 semanas o bebê já está maduro. Então, isso gerou uma certa confusão de condutas, levando a um grande número de crianças que foram conduzidas a parto cesáreas eletivas, indo para uma UTI por causa de um ataque pineal, uma imaturidade respiratória. Eu acho que com isso, agora, o médico vai ter uma conduta muito mais assertiva, no sentido de tirar aquele bebê com 39, e talvez com isso as crianças vão menos para a UTI e começa a ter um resultado perinatal melhor, eu acho. Mas eu acho que isso não resolve. Eu acho que o que vai resolver, realmente, é nós construirmos a assistência obstétrica que foi desconstruída. Eu acho que isso é fundamental. Nós não podemos pensar só no final. Bem, e foi justamente essa desconstrução, ocorreu nas grandes cidades, em função da tecnologia, da formação dos novos médicos e assim por diante. Como é que funciona o parto nas áreas de pobreza do Brasil? A cesárea não chegou. São parteiras que estão lá. E como é que isso funciona? O grande problema é a subnotificação. Quando você tem um parto, por exemplo, num ribeirinho, e essa mulher perde o neném, o bebê morre, isso não é notificado. Não tem números confiáveis. Você acaba não tendo números confiáveis. Quantos dessas mulheres perdem os seus filhos no parto? Não se sabe, porque muitas dessas crianças são enterradas, são enterradas clandestinamente, e você perde esse número. Entendeu? Mas, com certeza, é catastrófico. Se você fizer uma vigilância, se você fizer uma pesquisa nessas pequenas casas de periferias, de ribeirinho, você vai ver que é muito comum. Você teve quantos filhos? Tive seis. Ah, morreu três. Morreu dois. Tive outro. Morre naturalmente, não notifica, enterra por lá mesmo. Isso é muito comum ainda no Brasil. Assume notificação. Doutor Vitários, isso é uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, mas não é uma lei, não é legislação. É uma recomendação. É uma recomendação. A única punição que, porventura, possa ocorrer é com o profissional médico, que pode ser levado a um tribunal de ética do Conselho. E, consequentemente, se você for punido no Conselho, você pode ser punido posteriormente civil ou criminalmente, né? Porque o Conselho, se ele te punir por uma má prática, a paciente pode te punir judicialmente depois. E essa punição só viria se algum problema ocorresse no parto ou com o bebê. Sim. Caso contrário, não tem nenhuma notificação, não tem nada. Acaba não, não, não. Agora, o que tem que ser entendido é que o médico pode fazer a cesárea com sete meses, com oito meses. Sim, mas ele assume a responsabilidade profissional da coisa. Ele tem que ter uma indicação formal, né? Um bebê que está em sofrimento fetal. Isso tem que ser entendido. O Conselho Federal não disse que só pode ter cesárea com o bebê. Mas isso já era feito para os planos de saúde, né? Os planos de saúde nunca aceitavam, eletivamente. É, o plano de saúde não aceitava que você colocasse cesárea pedido da mãe. Sim. Aí o médico tinha que encontrar um motivo. É, às vezes até inventar o motivo que era antiético. Hoje o Conselho Federal, ele outorga ao médico dizer eu vou fazer essa cesárea porque a paciente quer. Diante dessa discussão, diante do início da recomendação que entrou em vigor no último sábado, o senhor já viu alguma mudança, alguma alteração? Não deu, foi muito recente, né? Não deu para perceber muito. Volto a te dizer, eu acho que isso vai mudar muito pouco. Muito pouco. Talvez o médico e talvez o paciente fiquem mais atentos na indicação do momento do parto. Agora também não pode criminalizar a cesárea, né? Não, ao contrário. A cesárea foi uma grande, na minha percepção, foi uma das maiores evoluções que a obstetrícia teve. Quantas crianças foram salvas por uma cesárea? Quantas crianças foram salvas? Nós não podemos agora marginalizar ou destruir o que a cesárea fez de bom. A cesárea é uma indicação maravilhosa e salvou milhares de vidas agora. Nós não podemos transformar a cesárea no normal. Entendeu? A cesárea precisa ter suas indicações e não promiscuir a cesárea. E não substituir o natural. O natural pela cesárea. Porque, antes de falar normal, parece que a cesárea é anormal. Não existe parto normal, né? Existe parto vaginal. O parto normal, o que é normal? Sim, é o natural. O natural. Ou seja, esse é um termo que nós precisamos voltar a usar. Ah, o parto normal. O que é o normal? É aquilo que nasceu bem? A cesárea pode nascer bem. Isso é o normal? O parto vaginal e o parto cirúrgico. O parto normal. Porque o normal, ele é considerado normal desde que não aconteça nada, né? Eu posso fazer uma cesárea, ela sei tudo normal. Então, ficou aquela ideia de que a cesárea não era normal. Ela é normal quando você tem uma indicação. Doutor Guitário, o senhor tem visto alguma alteração com referência à preocupação do pré-natal? Busca de mais informação? Busca de consultório? A nível de plano de saúde, eu acho que está bem melhor. Mas a nível de sistema... Inclusive, o plano de saúde deveria recomendar. Deveria obrigar. Obrigar, recomendar. Até em nível de custos, seria muito mais interessante para ele. Muito, porque as crianças vão menos para a UTI. Sim. Mas hoje, infelizmente, alguns planos estão, por exemplo, limitando os ultrassons morfológicos. O cliente não é obrigado a notificar o plano se está grávida ou não. Não. O plano pode até deduzir pelo tipo de exame que... Exame, isso. Por exemplo, hoje, os planos de saúde estão limitando a uns exames chamados morfológicos do primeiro trimestre, que é um ultrassom que mostra as má formações e exame fundamental para você ver se essa gestação vai andar bem ou não. Ou seja, eu não consigo entender como é que você limita um exame que vai te dar prognóstico estacional. Ou seja, o plano de saúde precisa normatizar o pré-natal. Volta a bater na mesma tecla. Aqui no Brasil, nós temos o hábito de discutir de trás para frente. É aquela história. Vamos discutir esse caso? Vamos. O paciente morreu. Pô. Mas vamos discutir o quê? Vamos discutir daqui para lá. Vamos discutir. Vamos todos nós nos dar as mãos, pacientes, entidades médicas, classe médica, e vamos construir um pré-natal, vamos reconstruir essa história obstétrica, vamos chegar no final, num parto, e vamos descobrir que parto seria melhor para aquela mulher. Essa mulher, um parto cesárea, seria melhor. Aquela, um parto normal. E a opinião dela também conta, né? Sim. Essa reunião aí, ela está inclusa. Claro, ela está inclusa e ela dá a opinião dela. Mas dificilmente ela vai mudar aquilo que o médico prova cientificamente que é melhor para ela. Até porque o médico foi falando durante nove meses, mostrando, provando. Ela vai ter segurança, não vai ter medo, não vai ter angústia. Muitas das cesáreas são feitas por causa do medo, da dor, da angústia, da insegurança. Quando ela vai sendo reconstruída essa ideia do parto normal, ela ganha a vontade, ganha a segurança para ter o parto normal. Eu acho que isso não vai mudar em nada. Essas condutas, infelizmente, elas acabam ajudando a não tirar o bebê prematuro. Mas a gente precisa discutir o plano natal. É um primeiro passo. É, mas de trás para frente. É um primeiro passo que a gente vai andar de trás para frente. Eu acho que a gente tem que andar daqui para lá. Doutor Ricardo Quintari, muito obrigado por essa consulta pública. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana, no mesmo horário. Tchau. Tchau.